Yuri Nank, aqui na 89, a Rádio Rock do Brasil, sempre trazendo pessoas muito legais aqui pra bater um papo, e hoje não vai ser diferente. A gente tem aqui o nosso grande amigo, Polaco, uma salva de paz! Grande, Yuri! Beleza! Grande Polaco! Como que você tá, cara? Tudo bom? Tudo bem, querido, e você? Beleza, meu. Sempre bom vir aqui visitar vocês, né? Sim, muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre novidades? Vi que você tá lançando material novo, Polaco. Sempre, sempre trabalhando. Agora a gente tá lançando uma música nova que chama Perfume de Gasolina. Perfume de Gasolina. É, essa música aí a gente fez, cara, por conta da paixão que eu tenho assim pelos carros antigos, principalmente pelo bom e velho Mustang, aqueles bem antigos. Você tem carro antigo? Cara, eu não tenho ainda, hein, mas eu tô juntando pra comprar, você viu como tá caro? É, tá caro. Eu tenho. Você, eu sei que você tem. Eu tenho um 7.2 Fusquia. Tô ligado, é famoso esse Fusquia. Fusquia, famosito, famosito, adoro o carro também. E eu comprei ele assim, a galera fala, ah, mas você usa, uso, uso e tal. E pra que que você comprou? Ah, mano, pra Rob, você poder fazer, poder dar uma de mecânico, né? É o mais fácil de mexer, pô. E valorizou ou não o teu Fusquia? Valorizou, cara, mais que bolsa de valores, né? Tô falando. O bagulho é louco, velho. Esses carros assim, antigos, tão bombando ainda. E aí você pegou essa paixão misturada e escreveu a música. Foi isso, cara. A gente começou a rabiscar um... Saiu de um riff de guitarra ali no estúdio, numa noite lá, que eu tava junto com o Antônio, que escreve umas coisas comigo, né? Que é meu parceiro de composição e também guitarrista comigo na banda. E aí a gente fez o riff, cara. E pra pôr uma melodia em cima do lance da música, a gente tava conversando justamente sobre carro, não sei o que. E aí comecei a falar, pra guardar a melodia, sabe assim? Uma ideia. E aí, cara, foi uma música que foi muito rápida, meu. A gente escreveu, foi na canetada, saiu na hora, assim. Veio a ideia na hora. Tô no perfume de gasolina, eu quero acelerar. E foi, foi bem, meu... Esse som foi o mais, como que eu posso colocar, tipo, mais no flow, assim, mais... Que foi mais natural, sabe? Que às vezes tem música que a gente vai, volta, né? Vem na letra, mexe, enfim. Essa foi, meu, foi que foi, saca? Você escreve pra terceiros também ou só pra você, Polaco? Cara, já escrevi umas coisas, já tive até umas coisas, assim, bem diferentes do que eu faço. Eu gosto muito de escrever, mas é meio difícil atender a expectativa, eu acho, sabe? É mesmo? Eu acho, assim, uma coisa, quando fala, te dá uma... Tem que ser um tema tal, sabe assim? A maioria das coisas que eu faço, geralmente pra mim e tal, nascem meio, bem naturais, assim. E tem música que fica na gaveta, que a gente tem que, meu, voltar. Aí joga, tipo, desenho animado, né? O cara vai lá, meu, joga o papelzinho na lixeira. Mais uma ideia pro lixo. Puta, bicho, tem várias. A gente recebeu uma galera que compõe aqui e tem gente que vive disso, né? A gente recebeu, foi os meninos da Evo, 84, lembra da Evo? Do início dos anos 2000, o Renê. Sim, o Renê, sei. Ele veio aqui e ele escreve, velho. Ele escreve pra uma galera? Eu não sabia disso. Cara, ele escreve pra muita gente. A vida dele é composição. Ele escreve pra várias pessoas e pra vários estilos. Rock, pop, sertanejo, pra tudo. Tanto, aí eu... Ele chegou assim, ah, e tal, ó, você tá morando aqui? Não, tô morando em Goiás. Falei, em Goiás? É, em Goiânia. Eu, por quê? Cara, porque a maioria dos escritórios de composição estão lá. Porque o sertanejo acabou puxando a galera pra lá. Falei, nossa, cara, nem... Cara, e é um movimento que eu já vi, assim, que é muito forte. Dessa galera do sertanejo. Eles têm uns grupos lá deles, cara. Os caras já mandam a canetada na música meio que pronta. Quem me mostrou isso foi até o Charles, que é um cara que é um empresário grande da galera do sertanejo. A gente tava conversando sobre isso. Mercado e tal. E, cara, ele mostrou, assim, é absurdo. Já monta, meu... Os caras já montam a música e falam, ó, essa daqui eu acho que funciona pro Zezinho e Luizinho. Aí vai, aí o cara, ah, não gostei, já manda pra outro, não sei o quê. O cara só troca a voz. Mas, sabe, tem umas coisas que são nesse nível, assim, só... Ah, só vamos lá no estúdio gravar a voz e acabou. Cara, é muito louco. Eu não tinha ideia, tá, né? Eu não tinha ideia. Ele começou a falar o universo. Ele falou assim, não, tem vários escritórios que são grandes, tem uma galera independente e tal, não sei o que. Ela falou, nossa, mano, não sabia nada disso. Muito louco. Mas aí você só escreve pra você a maioria das coisas. A maioria das coisas, sim, só pra mim. Eu gostaria, assim, de fazer um... Pensar num disco, algum projeto. Até, meu, você tá dando um bom insight com outros compositores, né? Sim. Pegar aí, vai, plugo o René, sei lá, falar com o meu Lucas, alguma coisa, e vem trazendo música de cada um, assim. Dará. Que ia ser uma praia legal, uma mistura diferente. Essa música isolada, por enquanto, ainda não tem um álbum, certo? Não, não tá no álbum, cara. Ela vai... Ela já saiu, né, nas plataformas. Tá saindo agora, né? Já tá disponível. E vai vir no álbum que eu tô fechando, né? Porque... Sabe o que acontece, Yuri? Sim. Meu brother, o cara até enjoou, às vezes, de ver a gente aqui direto. A galera do selo fala, não, vai lançando single, tal. Aí a gente vai soltando single, né? Já é o álbum. Aí o álbum, cara, porra, tem, sei lá, tô preparando, tem 11 músicas, acho que 11 faixas, 12. Eu já soltei, acho que umas 6, 7. Aí eu falo, mas eu quero soltar o álbum. Os caras, mas não adianta. Você vai soltar na plataforma o álbum inteiro. Não vai, às vezes, dar o tanto de engajamento que você vai soltando de single. Depende da estratégia, né, e tal, né? Mas é... Sim. Você sabe, a gente tava com o Nando Reis esses dias e ele falou, ele falou assim, ele gosta de coisas, não só ele, outras pessoas falaram isso, que eles gostam de coisas coesas. Então, assim, eles gostam de lançar um material que ele converse uma coisa com outra, né? Porque também vieram das antigas, tão acostumados a fazer isso, né? E ele fala, pô, tava meio estranho, você lança uma música, lança outra, então eu resolvi que dessa vez ia ser diferente, tal. Aí ele falou, ah, não, então a gente tá preparando esse álbum aqui, pô, legal, Nando, que legal. Então tem, esse álbum tem o primeiro disco, ah, que legal, um disco, aí tem o segundo, nossa, você lança um segundo, um álbum duplo? Não, não, aí tem o terceiro também, a gente, oi? Trinta e lá vai caçar das músicas, eu falei, que isso, Nando? É, não, sabe, é porque assim, a gente não é tão bom, o compositor fala, ah, tão bom sou eu, né, Nando? Eu falei, pelo amor de Deus, trinta músicas lançando um álbum triplo, velho. E você vai ouvindo, é muito, cara, os caras são muito bons de composição, e é um atrás do outro, e ele resolveu fazer justamente diferente pra ele ter o material, que eu acho que aí ficou grande até demais, né? Mas, cara, pra ele ter o material e tal, e ele falou que sentia falta, sabe? Eu entendo ele, cara, porque às vezes eu acho que também, às vezes é difícil a gente fechar o ciclo do trabalho, tá ligado, assim, sabe? Você nem sabe onde você tá, né? É, cara. Se você mal fechou, você já tá começando o outro. É, tipo, uma música, às vezes, porque eu acho legal uma música conectar na outra, enfim, né, porque às vezes a gente vai escrever aquele momento que você tá, um álbum pode falar sobre isso, outro sobre aquilo e tal. Eu acho legal esse negócio de fechar, eu também tô sentindo essa falta, né? Tanto que eu falei, cara, agora é... Eu acho que tem mais uma só aqui, que aí eu falei, meu, aí já era, aí vai subir, nessa última que vier, sobe o álbum e mais duas ou três que são inéditas, entendeu? Mas você já vai junto com o álbum, já? É, mas vai ser um álbum que vão ter as músicas desde 2019, que a gente começou o trabalho solo e tal, 18, 19, 20, 21, entendeu? Vai ficando... tem essa caminhada aí, sabe? Sim. Mas já tô trabalhando em coisas novas e tal, mas ainda não gravei nada, tô só... E você grava em estúdio? Você faz você mesmo? Cara, várias coisas a gente tem feito em casa, assim, rumo em estúdio. Vou, meu, nos estúdios dos amigos aí, dos parceiros, tem vários tipos de formatos de... Estúdio. É, de como o trabalho vai nascendo, entendeu? Sim. Mas muita coisa também nasce ali na... É que assim, a galera fala, pô, o Polaco, né? É meu trabalho solo e tal, mas tem um pique de banda, saca? Eu sempre trago uma ideia e a galera que toca comigo é... Graças a Deus, eu até gosto disso, tem que manter sempre o mesmo time. Né? Uma molecada que a gente já tem, meu, uma parceria de muito tempo, de tocar em outros projetos. Então eu chego, meu, tô com essa ideia aqui. A gente vai pro estúdio ensaiar. Igual amanhã a gente tem ensaio, por exemplo, que a gente vai preparar, né, o show pro Churras of Rock ali, fazer a parar umas coisinhas e tal, umas surpresinhas. E aí a gente começa a trampar em cima das músicas, entendeu? Sim, sim. Esse é o que tem acontecido com mais frequência, tá ligado? E falando agora do Churras of Rock, vai rolar domingo, né? Agora, dia 27, que aliás é o dia da eleição, né? Municipal. É a partir da uma da tarde, dá tempo de você voltar tranquilo e ir pra lá. O que você tá preparando pro Churras? Ah, cara, meu, a expectativa tá alta, hein? Vai ser massa demais. Tivemos até um sold out ali, que eu fiquei sabendo. Sim, mano, eles abrindo mais ingressos. Chega o Queçada tava conversando com a gente. Não, deu sold out, deu sold out. Tá, mas pode anunciar os ingressos. Falei, deu sold out, mano. Você acabou de falar, não, vou abrir mais. Abriu mais, cara. Abriu mais. Aí eu falei, mano, mas cabe lá? E ele falou assim, a gente vai dar um jeito, abre aí, mano. Foi massa. A gente soltou, meu, na semana, porque foi até coincidência. Eu tinha falado com o Rick e tal, com a galera da Maran, do meu selo. Ó, Rick, um abraço pra você. Sempre falo deles e tal. Eles sempre falam, não vai esquecer de falar de mim. Tamo aqui, no 89 mais uma vez, né? Graças à galera da Maran e tal. E aí eu falei, porra, eu queria um ingresso, que tinha uma galera pedindo, né? Mas o pessoal do fã clube lá, que a gente tem um grupinho e tal, pediu. Que não conseguiu pegar daqueles. Falou, cara, aguenta aí que acho que vai sair alguma coisa. Beleza, beleza. Passou uma semana, de repente eu vi um post lá, que a galera do School of Rock me marcou e tal. Eu falei, aí, ó. Já mandei pra galera. Falei, ó, agora, é a chance, ó. Saiu mais uma carguinha de ingresso, vai lá no link e desce o ingresso. Eu não sei se ainda sobrou esses ingressos, mas entra lá no perfil, no Instagram, da School of Rock Pinheiros. E entra também no perfil da Fogo de Chão, acho que é Fogo de Chão BR, se eu não me engano. Ou se não for o BR, é só você procurar o perfil oficial deles aqui. Que lá na bio deles tem o link pra você comprar seu ingresso, se ainda tiver ingresso nessas alturas do campeonato. E você vai fazer o que lá? Você vai fazer álbum inteiro? Você vai tocar só material seu? O que você vai fazer? Cara, a gente tá preparando um show aí. É um pocket show que a gente vai preparar, né? Que a gente tá preparando com a banda completa. Vou fazer seis músicas minhas e mais duas surpresas aí. Que legal. Pra galera, acho que vai ser mais ou menos por aí. E aí alguma coisa a mais que a gente sempre inventa no meio, né? Cara, isso que é legal, assim, no show do... É o Polacos Indiabrados, que é o nome da minha banda, né? Da galera que me acompanha. A gente sempre inventa alguma coisa a mais, né, cara? Assim, nunca um show é igual o outro. Sei lá, uma música a gente vai fazendo e vai indo pra um outro caminho. Faz um solo maior. Ou um final diferente. Às vezes vem alguma coisa que nasce ali na... Sei lá, na vibe mesmo. E manda em alguma coisa que nem tava planejado. A gente tem um pouco desse lance de jam, assim, né? No sangue. Como a gente sempre tocou muito, fez muita... Sei lá, bar, evento e tudo mais, tocando com a banda. Então pra gente é fácil, assim, sabe? Uma coisa natural. A galera fala que a noite esfola bem, né? Assim, forja o músico, né? Total, né? É uma das melhores escolas ali, né? Eu acho. Eu lembro que eu tava falando com uma das bandas, grandes bandas aqui de São Paulo. Ele tava falando assim, cara, quando a gente era moleque, é muita inexperiência, tá, né? Então, assim, onde você tinha pra tocar, você ia. Porque você... Você nem sabia o que podia acontecer com você ali, né? Você ia dar alguma coisa ou não. Mas ele falou, no mínimo, você toca. No mínimo, você vai fazer um ensaio, né? E ele falou assim, a grande maioria das vezes, você mal recebia, né? Ah. Porque, ah, fulano de tal chamou porque ia ter uma oportunidade de tocar lá em tal bar, tal coisa assim. Até hoje em dia, não era só antigamente, não, hein? Não, aí você ia falar assim, não, o bar não pagava? Pagava. Mas, mano, só o deslocamento, vai comida pra casa, sei lá, acabava não dando nada, tá ligado? Você ia falar... Eu acho que as bandas, os músicos de pubs e bares e tal, Brasil, assim, nível Brasil, acho que deveriam ser mais valorizados, sinceramente, cara. Ô, você sabe que esses dias eu fui pra Campos do Jordão? A quantidade de banda que tem naquele lugar, que toca em bar, é um absurdo, mano. Você foi ali nos barzinhos lá embaixo? No Capivari, no Capivari, mano. E você sabe que eu encontrei um colega da banda Armagedon, que era das antigas, eu não sei se você conhece ali. Não, esse eu não... Cara, ele tocava, tinha uma casa chamada miscelânea aqui do lado, tinha outra na JK ali, que era... Cara, ele tinha um circuito, isso, bem nisso dos anos 2000, tipo 2000, 2001, 2002, ali. Uma cena fervendo ali. Cara, bombava. E aí eu cheguei lá e encontrei e falei, o que você tá fazendo aqui, cara? Porque ali tem muita casa, né? Ainda tá tocando lá, né? Ah, e ele falou, quinta, sexta, sábado e domingo, ele falou basicamente toda semana. Campos, você sabe, mas é meio quintal ali também, porque meu pai mora lá, né? Em Campos? É, mora lá em Campos. A gente gravou até o clipe de Eu Sozinho, lembra o Sozinho? A gente fez uma ação aqui até. Cara, você filmou no trilho do trem do bondinho lá? Não, bicho, eu filmei... Pô, esse é clássico de clipe, tinha que ter brincadeira, brincadeira. O Eu Sozinho, a gente filmou lá em cima na... Pô, você andou a cavalo ali, você gosta de andar a cavalo? Sim, já dei. Quando você for, você me dá um salve que você vai fazer um bairro passeio. Ah, não, 94. Ah, então... Eu conheço bastante lá. Tipo, Morro do Elefante, Pico do Itapeva, 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 Itapeva. Tem diamante também que você pode... Sim, essa vez a gente escalou, não o baúzão, tá? Mas eu fiz o baúzinho. Baúzinho, legal pra caramba. Fiz o baúzinho e agora no final do ano a gente vai fazer o baúzão ali. Mas não pelas pedras, pelas escadas. É maravilhoso. Bicicleta, você que gosta das bikes lá, cara. Eu sempre andei de mountain bike lá, meu... Tava tendo campeonato, quando eu fui lá eu fiquei com uma volta. Tem até, acho que uma volta da França agora lá, os caras faziam uma etapa. Lá tava, dessa vez, tava a World Trade Race... Ah, esqueci o nome. World Trade Race, se eu não me engano, da WTR. Que é corrida de trilha, corrida mesmo e bike, né? Tem os dois. E... Luatlon, é isso? Biatlon? Sei lá. Não, não, não é. Não é o mesmo. É modalidade única. Quem corre um, corre um. Entendi. Cara, no final de semana seguinte tinha outra prova. De corrida e de bike, eu falei... Não, lá tá... Cara, é um absurdo. Deu um atrás da outra. Tá muito movimento lá, cara. Bom, sempre fui desde que nasci, né? Obviamente. E, meu, te convido... Vamos andar de... Galera, cola ali no YouTube. Vai lá, procura por polaco, eu sozinho. Dá uma olhada nesse clipe. Eu sozinho. Baita paisagem, meu, animal do clipe que a gente fez andando a cavalo e tal. Onde você foi? A gente filmou lá em cima no Vila Inglesa, que tem o morro do Vila Inglesa. Ah, no Vila Inglesa. Onde tem um morro que tem, que a gente chama dos Três Morros lá. Uma trilha que tem um... Perto da fazenda do Mackenzie lá, que é um lugar conhecido. Tem um banquinho lá com a galera... A gente tava a mais ou menos 1.900 metros de... De altura. É. Deu bem legal, cara. E a galera, quando foi filmar, foi maravilhoso, né? Porque você tá ligado aquele esquema, né? De artista independente, né? Vamos aí. O cara aí, o diretor, o câmera, você tá ligado? Sim. Mochilando, o cara nunca... Meu, montou no cavalo e falou... Amigão, pra você subir ali pra gente filmar, é só cavalo, nego. Ah, não aguenta, mano. Vai no pé pra você ver que não sobra nada. Não, mas engraçado, o cara que nunca tinha remontado, né? Nada, senta aí, né? Ele, tô assado. Brincadeira. Pegamos um cavalinho tranquilinho e foi que foi. Foi, meu, muito legal, cara. Que legal, mano. Eu não tinha que reparar do que era Cups ali, né? É, cara. Meu, a fotografia é maravilhosa, cara. Sem zoeira. Esse é o trabalho que ficou bem... Teve uma banda que a gente tocou eles aqui e eu lembro que eu guardei a pergunta. Eu vi o clipe deles e eu falei assim, ou ele gravou em Campos ou é sul de Minas, velho. Porque, velho, a vegetação é muito característica das montanhas ali, né? Pode crer. Eu falei, é Campos ou sul de Minas? Campos ou sul de Minas? Campos ou sul de Minas? Ele veio aqui. Eu falei, e onde é? Ele falou, Minas. Eu falei, sabia, velho. Eu sabia, velho. Eu sabia. Porque, mano, é muito característico. É um verde mais escuro, tem muito pinheiro, muito... Tem aquele lado lá, né? Quando você sai de Campos também. Você pode ir pro sul de Minas ali. Gonçalves, conhece? Gonçalves, já fui também. Já passei Gonçalves. É legal pra caramba. É um dos meus lugares favoritos, porque é a parte alta de Minas, né? Sim, meu, é bem legal. Serra da Bante, queira. Exato, meu. Eu adoro, cara. Esse lance de natureza, cara. Nossa, comigo demais, assim. Tem várias questões pra falar também de música que eu... Bom, se é precisando de viagem, conversa com a gente. Brincadeira. Mas agora, voltando ao Churrasó, que vai ter o Jimmy and Ratto também fechando lá, mano. Vai ser legal pra caramba. Grande Jimmy London. Ah, aqui é o Jimmy do Matanza. Vou perguntar pra ele, que eu tenho falado pra galera nas redes aí, né? A galera tem me encontrado. E aí, o Rock morreu? O Rock morreu ou não, Yuri? Como é que tá? Não, não. É por causa do Gene Simmons que tá fazendo essa pergunta? Não, eu tô fazendo... Cara, eu tô já há um tempo fazendo isso pra dar uma agulhada na galera, né? E tem uns caras... A galera ainda não entendeu muito bem o lance. Tem uns que ficam bravos. Falam, você tá falando que o Rock morreu? Como que é isso e tal? Fala o meu. O Gene Simmons do Kiss falou, o Rock morreu. Então, ele... Aí gerou, mano. Fodou. Deu um buzz gigante disso, né? Mas a galera que já me acompanha... Até nos shows a gente faz essa brincadeira. E aí, galera, o Rock morreu? Pá, seus Rock morreu. Como é que tá? Eu sempre vou tendo essa agulhada e tal. Que a gente que gosta, né? Que é... Tem que, meu... Falar pra galera, meu... Consumir as coisas novas e tal. Dar uma escutada sempre. Ir atrás, né? Que eu tava escutando... O Thunderbird falou também outro dia. Você viu isso? Sim. Antigamente, o Rock te jogava no colo, né? Era goela abaixo, vai. Década de 80, 90, né? Hoje em dia, você tem que ir meio que atrás, né? Ah. Mas é louco, né? A gente falando... A gente tava falando do Arthur, da One RPM. Grande. Ele falou sobre a quantidade de música que sobe. Tipo... É pelo menos 20 vezes mais do que subia na nossa época lá atrás, assim. É pelo menos. É um bagulho absurdo. Você fala assim, velho, onde estão essas músicas? Ele falou, cara... Muitas dessas coisas são de diversos estilos. Não só Rock, mas muitas dessas coisas acabam ficando perdidas. Porque não é feito um trabalho, aquilo não acontece, acaba não vingando e tal. Eu falei, cara, eu não tinha ideia. Ele falou, cara, é muita coisa. Ele falou assim, é difícil de acompanhar. Ele falou, a gente que tem empresa que sobe as coisas pra artista independente, a gente não acompanha. E tudo sobe pela nossa plataforma, é muita coisa, é muita coisa. É, exato. Por isso que quando a gente faz um lançamento, né, meu... Até o Arthur é um grande amigo. A gente tava falando pro Turbo Music, das antigas. Cara, é... Quando tu faz um lançamento, tem tanta coisa que você fica meio jogado ali pra trás do estoque da loja, que a gente fala, né. Quando só a música vem, é pinçada e joga numa playlist grande, que hoje em dia o lance é esse, né, na plataforma digital. Você vai cair numa playlist do algoritmo lá, quer dizer, você tá numa prateleira, né, com mais exposição. Sim. Mas é isso, cara. E a galera tem que ir atrás, porque tem tanta coisa legal, cara. Tem tanta coisa diferente e tal, é... É só, meu, querer que... Esses dias a gente trouxe aqui Fantastic Negrito, cara. E é louco, porque ele é um artista mais alternativo, ele é famoso, mas não tanto. Então você começa a espalhar, falar pra galera, ah, você conhece? Não. Você conhece? Não. Não. O cara tem três Grammys. É um artista de mão cheia, baita compositor. Cara, esse álbum novo do cara é fantástico, pra fazer uma brincadeira com o Fantastic Negrito. É fantástico. É muito bom. E ele passou pelo Brasil e tal. E ele é um exemplo, porque assim, ele não tem a divulgação que merece. A qual deveria, né? A qual deveria, a qual ele merece. Então assim, se você não garimpou, você não pegou aquilo, entendeu? E aí, obviamente, ah, você ouve narrado, você ouve um cara aqui falando, outro ali fulano, você vê um vídeo ali, você vê uma coisa aqui, ah, opa, esse cara deu alguma coisa pra oferecer, vamos ouvir. Começa a fomentar um negocinho, né? Exato, exato, exato. Eu acho que é, meu. Ó, voltando aqui no Churrasso, vai ter Jimmy Reddice fechando, vai ter Polaco, vai ter a galera ali do School of Rock sentando a bota. Eu acho demais, velho, as bandas que eles montam das escolas. Cara, tem cada coisa que surpreende ali que você fala, não acredito que isso tá rolando, tá vendo? Cara, é, eu fiquei muito feliz com o convite e tal, porque é bem no, como é que eu posso explicar? Tá, na semente, né? A gente vai tocar lá dentro da semente, né? Da semente. Poxa, imagina o, né, o cara que tá ali aprendendo, que vai querer, né, tá naquele palco, né, algum dia, ou, pô, vim aqui na rádio dar uma entrevista, sabe? Esse lance do sonho de fazer acontecer uma música dele, enfim, né, de ser artista e conseguir viver disso, a gente sabe como é dificuldade e tudo mais, mas eu achei muito legal esse convite, porque, meu, desde o, de crianças, né, até, meu, o pessoal mais adulto também, né, que a gente sempre troca essa ideia com o pessoal lá e fala, cara, a música faz bem, né, pro cara, meu, sei lá, reine empresários, aí a galera, todo mundo até refado e tal, o cara vai lá fazer uma aula de batera pra dar uma desopilada, né, bicho? Ah, eles tiveram junto com a gente no primeiro 89 Rock Boat, que é o nosso navio, né, nosso navio de cruzeiro, temático, sensacional, aliás, tá pra rolar o próximo aí, 89RockBoat.com.br, garanto sua cabine, que é demais. Quero ir, quero ir, o Júnior, me chama aí. Chama aí. Aí tava lá, os meninos falaram, cara, a gente vai tocar aqui e tal, vamos fazer um esquema, alunos tocam, mas a gente quer que a galera do navio toque, pô, mas e ficar sem ninguém, a galera não vai tocar, toda aquela preocupação, não, mas como não vai ter ninguém lá tocando? Realidade, né, isso é expectativa, a realidade. Amigo, sai daí que você já tá tocando oito. Cara, era muita gente querendo tocar e não parava, basicamente era o dia inteiro, alunos, passageiros, gente que nunca tocou na vida. Uai, que legal. Por que que o K-School fez? Ele tem um fast learning lá deles, que eles dão uma ensinada, obviamente que você não sai um gênio da música, mas você consegue executar coisas mais básicas ali e acompanhar as pessoas que estão na banda. Então eles ensalem duas, três músicas, acabam ensinando um instrumento. Dá uma dinâmica de grupo já, de banda e tal, pra galera. Pô, os passageiros tocando, gente que nunca tocou na vida, é gente que tocava muito, chegava o passageiro lá, meu Deus do céu, velho, menos que tá humilhando nós, mano, a gente é muito ruim. Cara, é muito da hora isso, eu adoro. E vai ter isso. E naviozão sempre tem uma baita estrutura, né, pelo menos, quando eu tive a oportunidade de ir, meu, sempre tinha uns barzinhos com, tipo um pub, não sei como a galera fez um lance assim, Isso, são vários espaços. Então tem desde o palco gigantesco ao palco de piscina, que também é legal. Aí você tem os pubs, que são os bares que têm as bandas, né. Então assim, tinha bar com banda. No caso do School of Rock, a gente preferiu não deixar ele num bar. Eles ficaram num espaço de apresentação que ficava numa virada de um corredor, assim, tá ligado? Então literalmente virou curva de rio. Passagem total. É, passagem, só que tudo que passa na curva de rio para, entendeu? É, o metrozão ali. Metrozão, então assim, vinha andando assim, 100 pessoas, passavam 50, 50 ficava, porque gostava pra caramba. Então a gente fez, mas tinha, são vários ambientes. Eu acho que de bares, acho que tinha uns 6, 7, nem todos tinham música ao vivo, uns tinham alguns momentos de música ao vivo, outros não. Então é legal pra caramba. Navio não para, mano, é 24 horas. Não, meu, é uma viagem demais, né, cara? Se você tem família, ó, fica a dica. É legal. Porque você atende todo o público, né? Mano, é família, é despedida de solteiro, é amigo, é tudo, é esposa. Ah, quero relaxar, é bom. Eu quero farrear, é bom. Porque assim, você não tem noção. Não é só farra, não é só relaxar, tem tudo. Tem tudo, né? Ah, exagerou no goró, vai pra cabinha e dorme. Só desceu a barra aí. Você já tá amareado, né? Você já tá lá, dorme. Já era. É bom demais, velho. É bem massa. Bom demais. É isso aí, ó. Um abraço, pessoal, da School of Rock. Muito legal. Vamos ter eles também no próximo Navio. Além desse evento, Churras Rock, que rola no Domingão aí. Eles são municipais, lembrando, a partir da 1 da tarde já teve que você voltar e depois colar lá e curtir o rolê. Os ingressos. Se ainda tem School of Rock Pinheiros, é o perfil do Instagram, tá na bio, o link. Ou na Fogo de Chão. Fala lá no meu Insta também, arroba eu polaco, que tem... Às vezes não, a gente sempre tá falando dos eventos e, obviamente, a gente tá falando bastante desse, né? Que a expectativa tá lá no alto, cara. Que os caras ainda soltaram essa nova leva de ingresso, bicho. Então, meu, vai... Vai esgotando, vai esgotando, vai logo pra lá. Vai tá bonito. O que faltou a gente falar aqui, polaco? Gente, de algum tema? O que você acha? Não, deve ser. O que você tem de novidade? Ou fala, eu acho legal falar isso aqui. Tem alguma coisa? Ah, meu próximo trabalho, show que eu também vou fazer. Cara, agora a gente tá finalizando. Fez um lançamento de perfume de gasolina, né? Nas plataformas e tal. Tem pra galera escutar aí, acho que vai rolar, né? É perfume de gasolina. Perfume de gasolina, o nome da música. Tem toda a temática em cima. A gente fez um baita show de lançamento desse single, aliás, que foi no La Iglesia. Ah, lembra, ainda bem que você deu esse toque. E a gente levou uns carros antigos lá. Cara, foi bem... Meu, foi bem massa, cara. Eu acho que... É bonito lá, né? Eu devo ter te mandado aí uma mensagem, mas você deve ter recebido, mas caiu no Limbo. Esquedou em um milhão de mensagens. Mas foi bem legal. A gente levou uns carros antigos ali pra galera. E... E aí, cara, acabou nascendo... O show foi gravado lá na Iglesia. É mesmo? É, a gente gravou tudo. Então a gente vai lançar aí... Eu ia esquecer, né? Mas em vídeo de tudo? Aham, a gente fez uns vídeos e a gente acabou tirando o áudio. A gente vai lançar um EPzinho com três músicas, com três faixas, que a gente não tinha ainda registro ao vivo. É... Que vai ser o EP Ao Vivo La Iglesia. Polaco Ao Vivo La Iglesia, tá ligado? Ah, é demais. E é isso, cara. Esse EP deve sair... O Rick e a galera do selo da Marama me mandou. Acho que a data é dia 15 do 11, se eu não tô enganado, mano. 15 do 11? É, porque é sempre as sextas-feiras, né? Que eles lançam nas plataformas digitais. E aí a gente tá preparando também um show aí, cara. Pra vir... Pra fazer depois aí que saiu... Saiu esse EP. Um show de lançamento do... É, a gente tá pensando num show aí... Numas parcerias e tal... Tamo estudando o que que vai rolar. Não só um show... É... Só show meu, igual a gente fez no Iglesia, entendeu? Sim. Pode até ser que a gente faça no Iglesia também. Eu nem preciso até falar com a galera lá e tal. Mas tem umas coisas marcadas aí. Ah, tem show que a gente também tem feito às vezes no St. John's. Né, St. John's ali. No pub. Ah, a gente tá rodando, cara. E tá fazendo bastante coisa corporativa também. Que legal. Você que está aí, quiser uma banda para o final... Como funciona o show corporativo? Show corporativo, melhor dizendo. A gente faz ele bem customizadão, assim, né? Você me passa um briefing aí do que que você tá com expectativa. O que que você tem de público e tal. A gente fez um agora, semana passada, muito legal. O cara do... Da galera da... Uma empresa gigante aí de ketchup para não pagar a merda. Enfim. E foi bem legal. E a gente faz um show, meu. Ah, vou ter uma faixa etária tal. Então, a gente compõe um repertório ali para falar legal com essa galera, entendeu? A gente faz várias releituras. A gente fez... Lá o pessoal pediu para a gente fazer um mesclado internacional e nacional. Então, a gente, meu, levou várias coisas de indie rock que a gente faz nos shows e gosta bastante. Rock nacional também. Umas releituras que a gente faz. E montamos lá o show e fizemos lá. Foram duas horas de show. Uma coisa assim. Uma hora e pouco. Que louco. Foi bem da hora, cara. Bem da hora. Você sabe que eu curto esses shows corporativos, cara? Eu sou fã, velho. É bem. E eu já fui em vários, assim, esse formato que você faz mesclado com coisas. Eu adoro, velho. Eu adoro. É, a gente tem feito, cara, bastante. Tem sido um bom produto. Sim. Né? Porque... É divertido, é divertido ser, mano. É divertido. Sempre tem estrutura muito boa, saca? A galera atende, meu, bem legal. É bem profissional, saca? Assim, falando sério. Porque... Porque às vezes a gente pega, cara, umas roubadas pra fazer também na estrada aí. Que é osso, né? É, então. Vai tocar em palco de caixa de laranja empilhada. Bonito. Não, pode vir. A gente tem os ampli. Não, a batera. Não, não precisa trazer a batera. Aqui tem batera. Você chega lá uns tambores de óleo. Tá só o casco, né? Tem nem... O pele do bumbo tá, meu, coitado da pele. Que pele, né? É. Eu já passei muito por isso. A vida é essa. A gente gosta, né? Fazer o quê? Ou a gente... Tinha uma banda, né? Não, não tem batera e tal, ó. Mas a gente passava umas especificações. Eu falei, não precisa ser o mesmo modelo, porque se você não tivesse modelo, você vai ter que comprar outra, locar. E a gente sabia que era coisa pequena. Passava mais ou menos as especificações. Não, mas, ó, é importante você ter... Não, tem excelente produto e tal. Chegou lá, era uma batera eletrônica. Olha aí, que maravilha. O cara sabe tudo. Isso aí é jeito. Aí falou, cara, não vai ter, porque como que eu vou misturar metade acústico com eletrônico? Ele nem tinha equipamento pra isso e tal. Aí, cara, pra não deixar o cara na mão, eu tive que inteiro pro set eletrônico. A gente tem que fazer uma adaptação pra rolar o que a gente tava pra fazer. Aí eu falei, nossa, velho. E a pegada de eletrônico é outro rolê, velho. Não, é outro. Então rola até um certo delayzinho, né? Sim, sim. Eu não tava acostumado. Mano, você tá na estrada tocando todo dia um tipo. Você vai pro outro, dá um bug na cabeça. Não recomendo, né, cara? Mas a gente pega, meu, de tudo, cara, pra fazer. Quando a gente faz o nosso show, aí beleza. Aí a gente leva uma estrutura mais pra garantir a entrega e tal. A gente, meu, depende também, né? Porque tem lugar que você vai fazer mais longe, mais afastado. E, cara, a logística não paga, né? Falando, meu, sincero, sobre business, assim, entendeu? Às vezes você acaba até investindo pra você tocar lá, sabe? Não tem retorno. Você vai empatar. Você quer levar toda a tua estrutura, teu backline. Ele vai tomar a terra, não sei o que. Você tem que, meu, plugar uma van maior, um carrinho, sei lá, saca? Caminhãozinho. Aí você depende, cara. É aquela maravilha, né? A gente tem que, é isso. Querer fazer som aqui no Brasil é isso, né? Vambora, né? Vambora. Mas a gente gosta, né? A gente gosta. Vamos pra cima. Imagina esse navio aí que vai estar maravilhoso. Chegar lá, vai ter tudo montadinho, lindo. Navio é louco, mano. Meu primeiro navio foi o da rádio. Nada. Eu nunca tinha feito... Cara, o negócio é louco demais. No School of Rock também, cara. Pô, baita escola de música. O que eu conheço é estrutura. Pô, a Unidade de Pinheiros, eles têm... Onde vai ser é um teatro, assim. É uma área, um auditório ali, mano. Você fala, caramba. Pô, a gente sabe que vai ser qualidade e entrega, meu. Alto nível, entendeu? A gente é muito paulistano, né? Eu falei, top, top, topzeira, meu. Topzeira, meu. Pai, ó. Muito bom, meu. Muito bom. É isso, cara. Tamo aí, meu. Ah, então eu trouxe aqui um bonezinho pra você, ó. Muito bom. Você é designer também, é, né? Tem um merchan novo aí. Cara, eu acabo fazendo umas coisas na minha agência ali. Né? Galera fala, meu, artista anos 2000, cara. É trabalho, meu. Todo dia das nove da manhã, seis da tarde, todo mundo corre na agência fazendo os trabalhos ali e saio pra tocar à noite, evento e tal. Por isso que a gente sempre teve essa facilidade, digamos assim, de entender e entregar bons, né? Modéstia à parte, bons eventos no corporativo. Porque, cara, sempre trabalhei com marcas e tal. Então eu sei como que é o lance da expectativa e tudo mais, tá ligado? Que é importante, né? Mas você tá linkando tua marca com o cara que tá ali se apresentando e tal. Então você tem que ter um cuidado pra fazer o negócio. E tudo conversando, né? É, e assim, até a mensagem que a empresa quer é passar, né? Você tem o seu background, você acha que coisas são certas e coisas estão erradas. A empresa não tem a mesma opinião que a sua. Então você precisa tomar muito cuidado, né? Cuidado com o que hoje em dia ainda... É. Cuidados dobrados. Quando vem aqui te visitar, o que vai falar e tudo mais, né? Pois é. Tem que tá pensando bem. Boa, falamos tudo, eu acho, né, Polaco? Falta alguma coisa? Eu acho que sim, cara. Convidar a galera pra ficar ligada nas redes, né? Que é sempre importante. Eu, Polaco? Eu, Polaco? É P-O-L-A-K-O com K, né? P-O-L-O-K-O. Não. P-A-P-O-L-A-K-O. P-O... Eu falei P-A. P-O-L-A-L-O-K-O. Não. Olá. P-O-L-A-K-O. Isso é só pra repetir. Isso é marketing. Isso é repetição. Pra você ter a fixação aí na sua cabeça. Nossa, velho. Ah, tá ligando. Tão te ligando em 89. Não, o Google acabou de me falar assim. Estão te ligando em 89. O Google tá muito avançado, velho. É, logo mais... Eles vão vender alguma coisa que a gente conversou aqui. Você vai acionar o teu Instagram. Aí vai dar alguma... Alguma... Algum ads aí. Alguma propaganda de algo. Que a gente... Vai vir a propaganda do... Do navio do 89 aí. Ele fica esperto. É isso. Polaco, muito obrigado. Valeu por ter vindo. Bom show pra você lá no Churras. Também bom lançamento aí pra você. Das novas empreitadas. Do ao vivo. Do álbum aí. Que estão... Vamos ver se vai ser esse álbum aí. É. Um compilado de coisas aí. Vai vir esse álbum aí. Vai vir mais uma música. Que é a música Menina Me Alucina. Essa é uma música bem legal. Pegada bem em dizer a tal. Essa vai ser a última, prometo. Último single. Que quando ele vier já vem o álbum inteiro, né? E é isso. Espero vocês domingão. Fazer a festa que vai ser, meu... Tamo com a expectativa aqui em cima. Preparando um showzão aí, hein? Vai ser massa. É nóis, gente. Muito obrigado aí. Até a próxima, galera. Valeu, Polaco. Valeu, brigadão, Yuri. Valeu, 89. Até mais. 89. A Rádio Rock.